Tinha uma pedra Mundo, passe no mundo, se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria a solução O homem atrasa o terno, é seco, frágil, forja E agora, José, a festa acabou Se você gritasse, se você gemesse Se você tocasse a valsa vienesse Se você dormesse, se você cansasse Se você morresse Mundo, passe no mundo, se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria a solução Lá em Itabira, nascia um poeta Lá na Alemanha, nascia um nazista Mundo, passe no mundo, se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria a solução O homem atrasa o terno, é seco, frágil, forja E agora, José, a festa acabou Se você gritasse, se você gritasse, se você gemesse Se você tocasse a valsa vienesse Se você dormesse, se você cansasse Se você morresse Mundo, passe no mundo, se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria a solução Mundo, passe no mundo, se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria a solução